E também por unanimidade, a sexta turma do TST rejeitou o pedido de um supermercado do Rio Grande do Sul para que fosse caçada a reintegração imediata de empregado demitido. O trabalhador entrou com a ação pedindo que fosse reintegrado depois de ter sido demitido pela rede de supermercados Walmart. Em 2006, a empresa instituiu uma norma interna que previa que os empregados só poderiam ser demitidos depois de passarem por três fases de desenvolvimento na rede. Mas esse procedimento não foi respeitado. O Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, no Rio Grande do Sul, entendeu que a norma adere ao contrato de trabalho como condição benéfica ao trabalhador e que, portanto, seu cumprimento seria obrigatório para legitimar a dispensa sem justa causa. O TRT frisou ainda não se tratar de reconhecimento de estabilidade, mas apenas do direito de um empregado ser submetido à política instituída pela empresa. A rede Walmart recorreu ao TST pedindo a cassação da ordem de reintegração imediata do trabalhador ao emprego. O supermercado alegou haver divergência jurisprudencial entre os TRTs sobre a obrigação de reintegração, estando o tema afetado pelo TST em incidente de recurso repetitivo, e de que a reintegração imediata do empregado traria custos à empresa. A relatora do caso na sexta turma, ministra Cátia Ruda, rejeitou o pedido da rede Walmart, por entender que não houve perigo na demora da prestação jurisdicional, uma vez que o empregado já foi reintegrado ao emprego e os salários dele são pagos em contraprestação aos serviços prestados. A ministra considerou prudente observar o princípio do indúbio pró-operário, que beneficia o empregado, ressaltando não haver dano irreparável para a rede de supermercados. A decisão foi unânime.